E aí galerinha, que quem fala é o que é o que é o que é, galera, estamos aqui hoje para jogar mais um buildão of galera Nossa, eu vou gritar, mano, não, não, vou fazer de novo, agora eu quero animação Galera, estamos aqui para mais um buildão da galera É isso que eu quero ver, é isso que é bom Galera, estamos aqui junto com o Darth Vader Nossa, o cara não fala Meu Deus, não, não, eu fiz errado Esse é o Star 2 mesmo, eu tô zoando Galera, estamos aqui hoje para fazer um tema Que eu curti pra caramba Que é o Harry Potter Harry Potter Eu botei ser os Black Caraca, o Spock, mano Fechei o olho e pensei que era Harry Potter, sério Você também, você também, TT? Eu também Não, agora, calma aí, você diga na mãe do Harry Chamando ele Para, Cronos Eu tô imagino que é, sério, para Se os caras continuarem assim, eu vou achar Mano, sério Se eles continuarem assim, eu vou fazer um filme do Harry Potter Não acredito, na moral Galera, é o seguinte, ficou uma partida Muito engraçada, espero que vocês gostem Tiveram os Harry Potter, que ficou, mano Sensacional Mano, tô autêntico Mano, a galera não sabe Pode ser que você tenha ganhado, só que você tá Ah, ele pode estar dando reverso, a galera acha que ele ganhou Não, galera, vocês vão ver aí na partida Me comentam o que vocês acharem E é nóis Vamo lá Vai Bom, galera, voltamos daqui E, véi, seguinte Mano, o tema que veio hoje pra nós, pra galera aqui É Harry Potter O que vocês sabem sobre o Harry Potter? Vixe, véi, e agora? Mano Eu vou dar aula Mano, na moral Mano, o que vocês vão fazer? Só pra eu ter... Mano, eu não sei nem como é que eu começo Nossa, eu nem eu, mano Mano, TT, o que você vai fazer, véi? Eu não sei, véi Eu não sei nem qual que é a coisa Eu vou fazer só o raiozinho Pior que eu conheço o Harry, véi Pior que, mano, eu conheço bastante o Harry Potter Então, a gente vai fazer assim Eu acho Eu acho nada, véi Nossa, mano, eu já sei o que eu vou fazer, véi Ixi, véi, eu pensei em fazer um monte... Só quem tiver olhar crítico saberá o que eu irei fazer Então, galera, já veio coisa ruim Já veio coisa ruim Já começou a falar que vai fazer isso E já vi que vai ficar ruim, véi Nossa, eu tô... Nossa, não, não Ok, né Mano, eu tô vendo que o PewDiePie, véi, vai ser... O PewDiePie, ó O PewDiePie não tá nem aqui O PewDiePie, né, véi Mano, como eu vou fazer o Harry Potter, véi? Agora que eu tô pensando, véi Ele tem capa, mano Véi Ixi, véi Nossa Nossa, véi Nossa, véi Ô, Spoy, como que eu pego a cabeça de outros pessoas? Na moral, véi, eu não vou conseguir fazer isso É... É options Não, aqui não dá Não dá Dá sim, dá sim, tem como, mano Eu não sei fazer, não Ah, o cara quer pegar a cabeça do Harry Potter, é isso Mano, o cara tá achando que ele vai ganhar assim, né, véi É, ele tá achando que ele vai ganhar assim, mano Eu tô me matando aqui, eu nem... Mano, o cara é ruim, né, véi Nossa, na moral Também tá fazendo alguma cagada Mano, na moral, vai ser muito engraçado o Harry Potter, mano Vocês vão dar muita risada, mano Nossa, o meu Harry Potter é o Cotoco, não, na moral O Harry Potter tá Cotoco, tá tipo o Cronos, mano Ah, o que é isso, véi? O que? Partiu pra agressão? Partiu pra agressão Nossa Você tá louco, porra, só Mas essas são as palavras, pós Calma, véi, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui pra melhorar Ele tem tipo... Nossa, véi, não vai dar pra fazer isso Um cachecol Um cachecol, mano Se eu conseguir fazer um cachecol que fique legal Eu me aposento, véi Na moral Mano, três minutos, véi Véi, não... Deixa eu pegar um cachecol Dá pra fazer assim Nossa, não Vai dar certo o cachecol Putz, vai dar certo Pera que vai? Pera que vai? Caraca, deu certo Ok É, ficou um mini cachecol E aqui é meio que... Ah, cinza, né, véi? Não sei, véi Caraca, véi O Harry Potter meu vai ficar mais bugado que o Spock, mano Pô, para, mano Cê é louco O cara tá na agressão hoje, né, véi? O cara tá gravando, tá na agressão, galera Caraca, véi Na moral, véi Nossa, o meu Harry Potter vai ficar muito feio, mano Caraca Mano, o meu vai ganhar, véi Só falo isso Nossa, o meu vai ganhar, mano Na moral Mano, eu tô pensando na internet como pega a cabeça de mobs, mano O cara tá... Mano, o cara já largou o jogo, né? O cara já largou, não Literalmente, né, mano Melhor, melhor pra mim Eu ganho Caraca Eu vou ter que aumentar a cabeça dele pra fazer o raio, né, mano O raio só Eu tô terminando, véi Nossa, véi Ó, ah, meu Harry tá ficando da aula, né, galera Caraca, quando o cara vem pra dar aula, né, véi Caraca, o cara é pai, mano Ficou... Levou cinco minutos pra aprender Aprendeu, né, mano Mas... Mano, o cara tá achando que vai ganhar sim, né, véi Não, aí é o que eu tô fazendo a cabeça Caraca, deu certo Nossa, agora eu tenho que procurar do Harry Potter, mano Ah, beleza Caraca Não, não vai dar Não vai dar Caraca Vai, 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 vai Tem que conseguir, mano Mano Eu teria que fazer o raio na cabeça dele Só que é muita cabeça pra pouco raio É muita vitória pro Mano Pó, véi É muita cabeça pra... Tá ferradinho? Tá, mas vai ganhar Mano Mano, na moral Vocês não podem ver o meu, mano É muita vergonha, véi Mano, eu já ganhei Foi mal Caraca, mano Não acredito, véi Na moral Ai, ai Mano Meu Deus do céu, véi Meu Harry Potter tá leproso, véi Meu Deus Eu não vou fazer a cabeça assim, véi Não dá, não É muito feio essa cabeça Não dá, não Mano Eu acho que não vai dar Mano, eu tô procurando o Harry Potter agora, véi Não vai dar tempo de eu fazer o que eu quero Mano, um minuto, véi Eu ferro É o autente que já tá fora, né, galera Que vocês tão vendo O autente só é ele, véi Mano, essa eu ganhei, véi A minha cara eu tô meio feio, véi Galera, eu consegui pegar a minha, pelo menos, véi Eu vou colocar... Eu vou espalhar a cabeça das minhas aqui Pelo negócio de cara Aliás, que eu não fiz nada, mano Ele vai honrar o nome dele, véi Mano, eu vou ter que fazer... Mano, eu vou ter que fazer o que eu não queria fazer, mano Vou ter que colocar uma varinha aqui Vixe, véi Eu vou ter que apelar pra varinha, mano Do Harry aqui Porque tá ligado O Harry tá ferradinho? Mas já não tem pra hoje? É Mano, você não viu o meu Harry ainda, véi Você vai ver o que é ferradinho o BR, mano Meu, o Harry tá zoado, tio Nossa Ah, nem tanto, vai Tá, deixa eu botar um efeito aqui Só pra dar aquele twin Sabe twin? Ai, caraca, já tá acabando? Mano, 12 segundos, véi Ah, o meu tá top, pi Mano, o meu ficou top também, véi Vou falar mais tarde Tá meio tortinho, tá? Tá meio tortinho, tá? Não, o meu ficou... É, o meu ficou bem... Ah, a galera valeu, vai Nossa, já começamos com o Kaká, né? Mano, leg... Ah, não, ficou legal Vai, vai Pode dar Não, fala aí, TT Fala aí, mano Ficou bonitão, vai Legendary, galera Legendary, mano Que que é isso? Nossa, véi Nossa, véi Nossa, véi Super poop, né, véi Que que é isso? É um paté que está soltando água, tá ligado? É uma garrafinha de água Que isso? O cara tomou um tiro no olho, véi Que que é isso? Nossa, mano Dá não, véi Agora que eu reparei Olha essa barra de chocolate Mano, eu vou dar um pulpe, véi Ah, meu Ah, ficou da hora, véi Filha da mãe, véi Ah, que droga, mano É, véi Vem com o pai, mano Eu vou dar um aim Porque eu fiquei com inveja, véi Nossa, ficou muito bom Mano, ficou maneirinho, né Ah, o Spock mandou muito, mano É só pensar na cabecinha de lego Filha da mãe, véi Filha da mãe Que isso? Era pra ser um raio Mas... Era pra ser um pulpo? Isso aqui não vai não, véi Não, isso aqui não vai descendo não, né Não dá, não Deu um pulpão, né É porque o meu vocês vão ter que dar Legendary, véi Nossa, isso ficou da hora também, hein, mano Mas que que é isso? Que que é, véi Ah, vou dar um good, véi Ah, os irmãos do Rony Ficou legal pra caramba, véi Esse aqui ficou maneirinho Mano, que droga, véi Ele era pro meu ficar o melhor de todos Eita, o que que tá escrito aqui? Tem uma seta, véi Eu nunca vi Harry Potter Ah, tu sabe o que que você vai ganhar? Um super pulpe É, mano, o cara não viu o super pulpe, véi Mano, ele já viu o super pulpe Nossa, nem vou falar nada É o Robocop? É o Robocop, mano Olha a mania dele é uma... É uma seca, véi Dá um pulpe, vai que virou... Meu Deus Meu Deus O cara virou super pulpe, né, mano Que isso? É Playmobil É o Playmobil Não, esse é super pulpe Esse eu não vou nem reclamar Eu não vou nem zoar, né, mano Porque vai que eu pego Não, vai que, né, véi É, não, eu nem vou olhar pra ele Vai que eu pego essa doença, né, véi Que isso? Ele tá dando uma... O moço, olha lá a mão pegando o... Mano, esse mitou, véi Desculpa Esse mitou Mano Mano, esse mitou muito, mano Ih, e agora? Careca Mano, eu vou botar aqui, a frente aqui Que super pulpe, véi Cross aqui em cima pra você, ó Que, ó Que super pulpe, véi Ah, não, Tete Ah, não, Tete Nossa, velho, o cara... O cara passou sem mitos, véi O cara botou a cabeça dele em tudo, véi Só os pulpe, ó Só os pulpe Legendary, ah, o Tete Mano Ah, não Fiquei em terceiro Mano, quase Não, não ficou não Eu fiquei em terceiro Eu fiquei em segundo Oxe, como é que você ficou em terceiro? Aqui eu fiquei em terceiro, ganhei, mano Tô com 70 Não, 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 empatou não Eu tô em terceiro, eu tô em terceiro Eu quero saber por que eu não ganhei, velho Não tem como, velho Caraca, galera, botem nos comentários Quem você achou que ficou melhor Tirando o TT novamente Caraca, dois vídeos que a gente já tira o TT, né Um vídeo, na verdade É dois vídeos TT, você tava meio ruim, hein Você tem que aprender a jogar melhor Já foi melhor no Harry Potter Já foi na vida, né Já foi melhor na vida, né Mas, galera Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece do gostei Comparte nas redes sociais E comenta o que vocês acham Qual Harry Potter ficou melhor Qual? Lembrando que vocês podem votar no Kaká Que ganha mais pontos Mentira, não vai ganhar nada Mas é isso Muito obrigado É nóis Tchau Valeu